Gente, hoje é a última sexta-feira do mês, muita gente, fim de janeiro tem aquele gostinho de fim de férias, gostinho amargo, né? Mas tudo bem, sempre é tempo de se divertir e se depender das atrações das grandes cidades, não falta opção, você sabe disso. Por exemplo, a gente vai até o Itaim Bibi agora ao vivo, na Zona Sul de São Paulo, conhecer uma casa transformada em restaurante Instagramável. É difícil falar isso, né? Instagramável. Um daqueles espaços com os cenários ideais para produzir e postar fotos nas redes sociais. O curioso é que tanto a casa como a dona são frutos da imaginação, né? Quem vai explicar direitinho isso pra gente? A repórter Gabriela França, que fala ao vivo do colorido mundo de Betsy. É isso, Gabi? Bom dia! Oi, Zucateli, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, eu estou aqui em uma biblioteca, lendo meu bom livro, mas, na verdade, não é só uma biblioteca, é a biblioteca da Betsy. Essa aqui, ó, esta é a Betsy, uma personagem fruto de muita imaginação. E essa aqui é a casa dela, uma casa muito colorida, pra onde você olha, dá vontade de bater aquela fotinha pras redes sociais, sabe? O espaço é bem bacana e a ideia é você comer se sentindo em casa. Então, são os ambientes da casa da Betsy. Agora, quem vai explicar quem é a Betsy e de onde surgiu esse conceito é o Nivaldo, que é o gerente aqui do restaurante. Bom dia, Nivaldo! Bom dia! Conta pra gente que gerou muita curiosidade isso, viu? Quem que é a Betsy e de onde surgiu esse conceito? Essa ideia surgiu de uma garota descolada de São Paulo, que recebe os amigos, parentes, convidados em casa, pra tomar um café da manhã, um almoço, uma sobremesa, um drink. É! Por isso que a gente trabalha todo mundo de pijama, todo mundo bem legal. É muito bacana! E olha, ela é bem descolada mesmo, porque é tão colorido aqui o espaço, é maravilhoso. E a ideia do restaurante é, a pessoa pode chegar aqui pra tomar um café da manhã e pode sair até o último drink, se quiser? Exato! Deve! Deve! Ó, gostei disso, hein? Posso fazer isso hoje, inclusive? Pode! Aí, garota! Aqui, ó, tem alguns acessórios da Betsy. Esse aqui foi o que eu mais me identifiquei, viu? Olha só, fecha aqui, Titi. Plena, porém faminta. Tô com fome, hein, Brasil? Posso começar, então, a desbravar o ambiente? Com certeza! Antes, é o seguinte, eu vi que tem uma pá aqui, ó. No meio do restaurante, do nada, surgiu uma pá. Gabi! Eu não entendi, porque... Ô, Izuca, manda! Antes de você falar da pá, todo mundo se identificou com esse boné. Ana, Renatinha, e aí? Plena e faminta. Plena e faminta, somos nós aqui, viu, Gabi? Adorei! A gente tem muito a ver com o mundo de Betsy. Ô, rei, Aninha, eu também, eu me identifiquei total. É muito agentes aqui, né? Plenas, porém, famintas. Agora, essa pá é uma questão, porque do nada, aqui no restaurante, uma pá. Não entendi. Se é mais pro final, você vai descobrir. É pra sobremesa, uma surpresa. Pra sobremesa? É isso. Bom, então tá, então vamos lá, né? Eu vou começar pelo café da manhã, porque como eu soube que ia ser aqui o link de hoje, falei, nem vou comer nada, entendeu? Vou esperar pra comer na casa da Betsy e vou tomar café, gente, na cama. Ó que chiqueza. Ó essa mesa, que coisa mais linda. Tem croissant, tem frutinhas. Isso aqui é muito legal. Não sei se vocês do estúdio aí comiam isso aqui na infância, bem gostinho de infância, ó. Aquele ovinho que se aquece a base dele e come com colher. Lembram disso? Tá aqui, ó. Nossa, que delícia. Só que aqui tá mais moderno, né? Tá mais bonitinho. Delicioso. Não, gente, delicioso. Eu vou pegar só uma ovinha, porque... Que horas são? Onze. Hum, dá pra almoçar já, né? Vamos almoçar? Vem cá. Aqui é a sala de jantar da Betsy. Olha esse abajur. Coisa mais linda e charmosa. Lindo esse espaço. Aqui pro almoço, preparamos o quê? Temos uma churrasqueira. Tá um cheirinho bom aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Hamburguinho na churrasqueira. Que cheiro maravilhoso. Pena que vocês não sentem, não conseguem sentir daí. Nossa, tá bom. Aqui, isso aqui me pegou, viu? Isso aqui é um pão de queijo. É um fundi de pão de queijo. Então você pode simplesmente chuchar o seu pãozinho de queijo nesse creme aqui, ó. Deixa eu ver se é bom. Hum! Hum, é... Nossa, é bom demais. Ô, Gabi. Isso é maravilhoso. Ah! Oi! Eu tô vendo aqui, você tá matando todo mundo aqui no estúdio com água na boca. A hora que você dá essa chuchadinha ali no fundo de pão de queijo, meu Deus do céu. O seu... Hum, ele viralizou aqui dentro. Ó. De novo. Pera aí, pera aí. Ó, presta atenção, hein? Para. Ai, que maldade. Ah, isso é maldade. Caralho! Ah! Meu Deus! Calma que tem mais, gente. Não acabou, não. Mostra, mostra, Gabi. Ó. Agora é o seguinte, eu já fiz matéria, não sei se vocês lembram, já teve até no estúdio aí também uma maquininha de ursinho de pegar pelúcia. Sim. Eu já fiz matéria, já teve aí no estúdio. Aqui a maquininha é com comida. Então, ó, eu vou... Torçam por mim, por favor, que eu não sou muito boa nisso aqui, mas eu vou tentar pegar um bolinho pra mim, tá? Vamos só ver, vamos ver se a Gabi consegue. Vamos ver. Nessa hora, a fome tem poder ali, né? A vontade dela comer o bolo. Vamos ver. Olha lá, tá indo bem, mandou bem, hein? Mandou bem, mandou... Vai, concentra! Ah! Consegui! E agora? De primeira! E agora? Quebra a maquininha, Gabi! De primeira! Eu não tenho maturidade pra brincar com esse negócio. Calma, gente, calma, vai dar certo. Olha isso! Aê! Puta! Ô, Gabi! Vou ver o que eu ganhei, tá? Gabi, sabe o que é que é mais interessante no mundo de Bessie? Diga, Rê! É que a gente percebe que tudo é uma grande diversão. Primeiro, você come com os olhos, porque a apresentação de tudo é muito criativa. Agora, qual é, assim, o carro-chefe? O prato que você vai aí e não pode deixar de provar? Hum! A Rê tá perguntando qual que é o carro-chefe. Rê, me contaram que a sobremesa é um absurdo, tá? É um absurdo! E o que você falou de comer com os olhos é verdade, porque você come com os olhos e se diverte junto. É uma combinação de fatores que... Cara, é muito legal esse lugar. Eu tô me divertindo e vou já já te mostrar o carro-chefe que me contaram. Eu não sei o que que é ainda, mas eu vou te mostrar. Porque você falou também de apresentação. E olha só como os drinks são apresentados aqui. Olha que gracinha. Esse aqui do Pequeno Príncipe. Esse aqui, olha, que simula um ovo no ninho. É a coisa mais linda. Esse com um estilingue. É muito bonitinho, né? E aqui, ó, tem esse drink aqui, que é uma soda de morango com espuma de pitaia. Hum! Hum! Nossa, é bom! É bom! Sem álcool, viu, Brasil? São vários drinks maravilhosos. São mais de 50 tipos de drinks. Muito maravilhoso. E agora sim, vamos lá pra sobremesa, porque olha aqui que coisa mais linda. Temos o eifo. Aqui você pode, ó, simplesmente colocar o seu docinho de leite no seu... Atenção, formiguinhas de plantão. É de verdade isso. Tem doce de leite, tem frutas vermelhas. É de verdade, Aninha, é de verdade. Creme de avelã. Caramba! Quer ver? Ó, vou cortar aqui o creme de avelã. Não, não vai fazer isso com a gente aqui, não. Que isso, Gobi! Nossa, eu vou invadir a televisão agora. Ó, fecha aqui, Titi! Ah! Fecha não! Isso! Gente, que legal! Agora! A pá voltou. A pá voltou, Brasil. Eu não entendi ainda, porque, ó, não tem aqui, eu não sei o que fazer com essa pá. Alguém pode me ajudar, por favor? Porque eu não entendi muito bem. Tem um carrinho de avelã. Ah, e olha o que chegou! Gente! Olha isso! Olha isso, gente! Isso é sorvete? Uma sobremesa com mousse de chocolate, sorvete de flocos. Tem sorvete, tem mousse, tem uma bolacha. Olha, olha, eu só vou me servir e é isso aí. Vocês que lutem aí com o desejo de vocês. Brincadeira, eu vou levar um pouquinho. Traga esse carrinho, por favor, Gabi! Ela tá comendo de pá, gente! Essa expressão eu usei muitas vezes, mas nunca vi de verdade. Você materializou isso! Sensacional! É isso aqui, é isso! Demais, Gabi! Ó, que coisa mais linda! Nossa! Gente, é isso! Por aqui, deu bom, cestou. Tem mais, não é? Calma! Vem cá, vem cá! Pra fechar! Aê! Agora sim, Brasil! Cestamos! Cestamos de um jeito muito doce, lindo e colorido. Eu vou levar, tá? Ó, pra vocês aqui, ó. Pera aí. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Pra vocês! Traz pra cá! Tchau, Gabi! Arrasou, arrasou! Sensacional! Coisas incríveis que a gente encontra e a gente faz questão de dividir com você. Quando a gente descobre essas coisas especiais, a gente divide com você. É ou não é, Ana? É ou não é, Renata? Gente, ô, Zucateli, agora eu fiquei aqui, Aninha, eu acho que você também, na curiosidade. E eu queria muito conhecer quem é a mente criativa por trás desses pratos. Não, dos pratos, do espaço, da Betis, de tudo. Realmente, é muito incrível, muito incrível. Todo mundo aqui, assim, ficou encantado. E a gente tá na espera desse carrinho de mão rosa, porque é especial, viu? Com pá e tudo. Exatamente.